Você usa alguma aliança? Esse objeto que carrego no dedo anelar me lembra algumas coisas importantes. Primeiro que ele me custou um bom dinheirinho, ou seja, ele tem valor. Na verdade, ele simboliza o valor do relacionamento representado por ele. Segundo, ele é um sinal de um compromisso, uma aliança que tenho com a minha esposa. Em Êxodo capítulo 31, versos 16 e 17, está escrito Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua em suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. O sábado é designado como um sinal algumas vezes na Bíblia. Existe uma diferença entre símbolo e sinal. O símbolo representa ou lembra algo naturalmente por ter algumas características similares àquilo que ele simboliza. Já o sábado, como um sinal na Bíblia, funciona como uma marca, uma condição exterior que tem por objetivo transmitir uma mensagem especial. Não existe nada nesse sinal que o ligue particularmente à aliança. O sábado era um sinal entre Deus e o seu povo de geração em geração, apenas porque Deus disse que era assim. Os judeus entenderam o sábado como um sinal da redenção messiânica, ou seja, que esse era uma prévia da salvação no Messias. Agora, se você analisar o que a redenção significa, vindo exclusivamente da graça e que a aliança é da graça, notamos que tipo de sinal o sábado é. Ao contrário do que muitos pensam, o sábado é um sinal da graça salvífica de Deus. Não é um sinal da salvação pelas obras. O simples fato de você deixar de trabalhar no sábado é uma demonstração da confiança no sustento que vem de Deus e não na sua própria força. Esse objeto que carrego na minha mão esquerda não me dá superpoderes ou me faz um marido extraordinário. Eu não utilizo uma aliança para ter um casamento feliz. O fato de eu ter o privilégio de ser casado com a Mércia, a pessoa que mais amo, me traz a alegria de declarar para todo mundo que sou unido a ela e que me empenho com a ajuda de Deus para fazer o que traz alegria ao coração dela. O sábado nunca terá o poder de te salvar, mas guardando esse dia como o Senhor instruiu, você estará declarando ao mundo inteiro a quem você pertence, especialmente o que a alegria da salvação te leva a fazer, o que agrada ao seu Criador. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós não queremos fazer a Tua vontade, Te obedecer para termos a alegria ou a salvação por causa das nossas obras. Nós queremos fazer o que o Senhor nos pede, porque nós já somos felizes pela salvação que vem das Tuas mãos e por confiarmos que o Senhor continuará nos guiando enquanto Te obedecemos. Que a nossa alegria, que o nosso amor em Ti servir, nos leve a também produzir atos de obediência. Que o sábado seja um dia de felicidade e de demonstração, um sinal da salvação pela graça que recebemos em Ti. E é em nome de Jesus Cristo que nós agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.